e aí e aí maluco acabou não sei louco pode não é isso é câmera é isso é uma dor como que é nome esse bagulho aqui mesmo esse lugar aqui vai que esse lugar aqui a cuba é muito louco olha aquilo ali é um descer rápido para ir